A CIDADE NO BRASIL Onde estamos nós? Desde o princípio, desde a sua concepção até a sua execução. Foi um trabalho muito alegre, sempre muito alegre, um estúdio, um clima muito gostoso. Gravar um trabalho inédito é sempre muito bom. É um retorno às composições autorais e nós procuramos ser o máximo possível, assim, fidedignos ao trabalho que a gente já fazia anteriormente. A gente fez um trabalho de uma elaboração muito boa na parte vocal, que é uma das características da banda do Pau e Corda, são os locais. E também uma coisa que me deixou muito feliz foi ter as parcerias com os meus irmãos e também junto com os fundadores da banda do Pau e Corda, o Valtinho e o Roberto Andrade, que nos deixou há pouco tempo. O trabalho que a gente fez também, trazendo para cá, para a gravação, o cara que descobriu a banda do Pau e Corda fonograficamente foi o José Milton. Então a gente também gravou com o mesmo produtor que descobriu a banda do Pau e Corda. Então isso para a gente foi importante. Ele também nos projeta um pouco para frente, através dos arranjos que foram elaborados por José Freire. Ele procurou fazer arranjos basicamente inspirados nos arranjos anteriores da banda do Pau e Corda, mas sempre projetando alguma coisa para frente. Esse disco vai agradar. Ele vai agradar aos fãs da banda do Pau e Corda, aqueles que já conhecem o trabalho desde o início. E com certeza absoluta vai agradar muito aqueles que vão passar a conhecer a banda do Pau e Corda através desse trabalho. E aí